Eficácia Organizacional e Implicações para a Sustentabilidade da SADEC esteve nesta quarta-feira no centro da reunião do Comitê dos Secretários-Gerais do Fórum Parlamentar da SADEC que aconteceu por videoconferência na Casa das Leis. Decorre neste momento o processo de transformação do Fórum Parlamentar da SADEC para o Parlamento da SADEC e efetivamente implica criar condições de um órgão que deverá suportar do ponto de vista técnico, tecnológico e administrativo deste Parlamento. Então foi encarregue o Comitê dos Secretários-Gerais a criarem premissas de avaliação de uma estrutura organizacional que permite efetivamente dar resposta ao futuro do Parlamento da SADEC. Neste momento nós estamos a avaliar o relatório dos peritos no sentido de darmos, digamos, o devido veredito do estatuto orgânico, do quadro do pessoal e também do quadro funcional do futuro secretariado da SADEC. Ainda à margem da reunião, Pedro Agostinho de Nery, secretário-geral da Assembleia Nacional, declarou que apesar de ser uma atividade técnica, o momento é reservado fundamentalmente para avaliação dos possíveis encargos financeiros que poderá ocorrer com a transformação do Fórum Parlamentar a Parlamento da SADEC. Esta reunião é mais uma reunião técnica que tem como fito fundamental prepararmos o relatório que vai ao Comitê Executivo que deverá submetê-lo à aprovação. Portanto, neste momento estamos a ver quais são os possíveis encargos do ponto de vista orçamental que poderão decorrer, digamos, da transformação do Fórum Parlamentar para Parlamento, isto do ponto de vista, digamos, da estrutura técnica. São esses os aspectos que neste momento estamos a tratar e estamos a crer que mais algum tempo terminamos com este trabalho e submetemos-lo ao Comitê dos Deputados para a sua apreciação e possivelmente a sua aprovação. São aspectos que dependem efetivamente dos deputados, dependem dos Parlamentos, mas o que possamos adiantar é que este processo está no bom caminho e estamos a crer que entre em breve seja possível a criação deste Parlamento da SADEC. Os secretários-gerais dos Parlamentos Nacionais, membros do Fórum Parlamentar da SADEC, trabalham para a transformação deste organismo internacional a Parlamento na região.